Olha só, hein? Deixa eu ver aqui. Olha só, hein? Estamos ao vivo aí na Rede Mundial dos Computadores e hoje com o sensacional, o espetacular, o formidável Fernando Ickes. Seja muito bem-vindo. Você já participou aqui do podcast, mas é a primeira vez que tá com a cara aqui, certo? Com a cara, é. Até fiz a barba, mas não deu pra cortar o cabelo. Então, sensacional. Mano, se apresenta aí, pra quem não te conhece, quem mora em outra galáxia, que nunca ouviu falar, nunca viu um talk, mano, tem vários artigos, vários materiais aí sensacionais que o Fernando, que o Ickes, que o Fic, sempre escreve, sempre compartilha com todo mundo. Então, bora conferir. Fala um pouquinho você aí sobre o que você faz, quem você é, do que você se alimenta. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que obrigado pela generosidade aí dos elogios e de estar participando com tanta gente bacana num evento pra todo mundo ficar em casa. Atualmente, eu estou como CTO numa rede de escolas que é chamada Escola Mais. Lá eles usam pedagogias, metodologias ativas e tecnologia, então, nessa vida de quarentena que a gente tá, por causa do Covid-19, a gente pivotou toda a estrutura física e virou uma escola 5% remota, digital, pra alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, passei as últimas três semanas aí na correria banada. E eu imagino mesmo. É muita mudança? Qual foi a maior mudança que você sentiu aí nessa jornada? Afinal, você tá preparando uma escola que era física, certo? Pra totalmente online. Sim. A gente já usava coisas online, né? Então, boa parte do conteúdo era online, era digital. Mas tinha uma dinâmica específica e coletiva das turmas, das salas de aulas que, com as metodologias ativas, faziam que o aluno aprendesse melhor e fosse mais eficiente. O processo de aprendizagem, esse processo, a transição pro online, não foi trivial. Óbvio que eu, em tecnologia, a gente só foi um pedaço pequeno da história. Quem teve um grande desafio pela frente aí foi o pessoal de pedagogia, que praticamente teve que mudar a chavinha da cabeça e fazer tudo online. Na primeira semana, óbvio, foi um pouco mais sofrido, mas, se eu olhar nas redes sociais, eu diria que tem bastante pais responsáveis que têm elogiado sistematicamente o nosso processo. Então, acho que fomos bem. Pivotar em três semanas é um desafio grande, assim. É, tipo, em produção. É, em produção. E só pra puxar um pouquinho mais a corda pra trás, né? Eu já tô na carreira aí, apesar da cara de novo, tem bastante tempo. Então, nas apresentações, eu costumo falar que eu sou tipo um pato, que eu fiz de tudo um pouco. Então, se eu olhar assim, comecei trabalhando em tecnologia com manutenção de computador, impressora, depois fui ser consultor, trabalhar com infraestrutura, fui gerente de tecnologia, já fui consultor. Programador é a parte mais vergonhosa dessa história toda aí. E já tive burnout, já tive depressão. Tem uns hábics aí, ou um prometeusa? Eu acho que agora tá com upgrade. É, na verdade, eu tenho um bug fix aqui, né? Porque eu tive um problema no coração e fiz uma cirurgia, assim, às pressas. Então, foi um momento emocionante. E, de presente, nesse processo, eu ganhei uma depressão que isso me deixou fora do ar aí em umas três meses sem trabalhar. Então, foi... Então, assim... Falei bastante, errei bastante, fiz coisas bem bacanas. E aí, é isso, assim. Um pouquinho de mim. Agora tá firme e forte aí, mano, com um gás total ajudando. É um ser humaninho sensacional que ajuda diversos outros ser humaninhos. Isso é formidável, assim. Eu acho que todo mundo que gasta, ou que não gasta, mas que reserva um pedaço do dia pra ajudar as pessoas, merece os aplausos, certo? Merece, com toda certeza, o reconhecimento. Não era pra merecer. Era pra ser somente mais uma tarefa, mais uma etapa. Mas, infelizmente, hoje, nós temos que reconhecer... Ou, felizmente, nós temos que reconhecer, aplaudir, pra que sirva de exemplo... De exemplo, né? Pra que outras pessoas também façam a mesma coisa. Ajude outros ser humaninhos. Certo, senhor? Fique. Muito bem, é isso aí. E como o Gleidson e a Michelle esteve aí ontem fazendo a apresentação, há muitos anos depois dele, eu não tive a poesa de virar desenvolvedor débil, mas ajudei bastante projetos de software livre e acho que compartilhar o que você aprende de projetos, olhando o código, fazendo troubleshooting, traduzindo documentação ou ajudando os outros, cara. É só um pedaço das coisas que a gente pode fazer, porque, afinal, conhecimento compartilhado, a gente aprende mais rápido, né? Exato, exato. E outra, alguém falou aqui também, quando você ensina, você aprende, né? Então, mano, é sensacional. Diversas vezes, sei lá, o Metal LB, eu nunca usei esse cara. Aprendi pra fazer vídeo, tá ligado? Ou Raspberry, uma porrada de coisa. O Kubernetes, mano, tem uma porrada de coisa que eu aprendi, porque tinha que gravar vídeo, então, no treinamento, então, tinha que dar uma lida melhor, conhecer mais coisas. Então, é uma forma de aprender, cara. Ou mais pra trás, né, cara? Quando a gente, por acaso, em épocas diferentes, passou pela mesma empresa que dava treinamento, dá ainda, aquilo lá foi uma escola pra todo mundo, né, cara? Claro, claro, claro que foi. Tipo, ontem eu comentei, eu acho, fala, ontem? Não, foi no dia do divã do Jão. No divã do João, do João Brito. Eu trabalhei, eu acho que uns quatro anos na Impacta. Me ajudou demais. Trabalhei na Forlinux também, vários anos, muitos anos. Trabalhei na Utah, trabalhei na Green, trabalhei no Senac. Mano, já dei aula pra PM, cara, pra Polícia Militar. Já dei aula pro Exército. Tudo isso daí, né, você vai ligando os pontos, vai trazendo você pra outros lugares. São experiências, né, que você vai acumulando ao decorrer da vida. Mas, que não é fácil, mano. É verdade. E nesses tempos de quarentena, acho que, é... Aliás, fique em casa. É importante, porque tem muito conteúdo aberto e livre, e assistir, e as pessoas que estão disponibilizando é incrível, mas acho que é o recado que você já vem dando, todo mundo tem dando. Além de ficar em casa, se você está em casa, que você não costumava ficar, pense duas vezes antes de explodir, e brigar com as pessoas dentro de casa, porque, né, aumentou sistematicamente a feminicídia e a violência doméstica. Então, vai ajudar os outros. Se não consegue fazer as coisas em casa, procure ajuda. Tem gente disponibilizando terapia gratuita. Eu já fiz. Então, cara... Tem que fazer, ajuda. E outra, a gente precisa... A gente tem alguns parafusinhos aí também para apertar, né? A gente tem uns bug fix aí para passar, não é? E uma coisa, sempre conversando com a minha esposa, ou conversando com o geral, a gente não pode falar que é o nosso jeito, né? Ah, esse aqui é o meu jeito. Não, a gente tem que melhorar sempre, cara. A gente não morreu, não. É que nem uma vez o Clóvis, eu sempre cito o Clóvis, eu gosto pra caramba do Clóvis, o professor de ética lá da USP, o filósofo Clóvis de Barros, ele pega e fala, tipo, não tem como eu falar que o FIC é éctico, tá ligado? Ele não morreu, cara. Tá ligado? Então, tipo, é uma visão, ele tem sido até agora. Eu tenho... Então, é uma briga constante que a gente tem. Então, tipo, não existe esse do meu estilo ou o meu jeitinho. A gente precisa sempre aperfeiçoar. Eu sou... Eu tento, né? Eu acredito que eu sou um ser humano muito melhor do que o ser humano do ano passado, retrasado. E aquele cara morreu, infelizmente, de dois, três, quatro anos. Morreu. Ficou lá pra trás. Trouxe algumas coisas boas, mas... Mas, já, evolução. Evolui. Eu acredito que o mesmo... Ou não? Tô falando besteira. Não, eu acho que a gente tem que tentar. Apesar de a gente ter exemplos que não andam pra frente, andam de lado, basta olhar o executivo, a excelência que está na presidência neste momento. Não disse qual o país, então vocês coloquem aí nas entrelinhas. Tem vários exemplos. É só encaixar na que você é igual a sua preferida. Exato. Tem gente que anda de lado e, assim, a história é cruel com essas pessoas, no final das contas. É, não vai... A história cobra, cara. A história cobra. Certo? Bora começar, então. A primeira coisa que nós temos que falar é o seguinte, que nós estamos aqui aonde no Fique em Casa Confi, que a ideia é o seguinte, fazer com que você fique em casa. Trazendo o quê? Talks sensacionais. Eu sou paulista, cara. É paulistano. E é difícil usar o plural, muitas das vezes, cara. Mas eu estou melhorando. Estamos trabalhando. O português é difícil. Eu tô tentando aprender o inglês, melhorar o inglês, mas o português... Eu demorei 30 anos e ainda não tá bom. Mas, ó, 36 anos, né? Não, mas você pode falar inglês, cara. Ah, não posso. Daí vai ser mais deprimente ainda, cara. Mas... Deixa eu contar... Contar uma coisa triste antes de começar o engraçado. Em 2009, 2008, não lembro exatamente, eu e o Euler Taveira, que é um cara que contribuiu muito para o post, e a gente fez um benchmark comparando, fazendo performance e tando no post, e aí a gente mandou uma proposta para a PG Conf, que é a conferência mundial do post. E eu consegui visto, ele não conseguiu. E ele manjava muito mais de inglês. O meu inglês ainda é muito ruim, mas naquela época era zero. Ah. E aí, cara, ele não foi. E eu tive que falar, sozinho. Como foi? Foi terrível. Mas eu assisti a apresentação de um japonês e ele leu os slides. Né? Aí eu relaxei e falei, cara, tá todo mundo se esforçando aqui, eu vou falar do jeito que saí, se dane. Mas o que eu sinto, até nas empresas onde eu passei aqui, que tem brasileiro, o brasileiro é o cara que mais vai apontar o dedo para te falar do seu inglês. O gringo, ele sabe que não é fácil você ter dois idiomas, se bem que os Dutch aqui, os caras tudo falam inglês, falam o Dutch, o holandês e o inglês. Mas os caras sabem. No entanto, nos Estados Unidos, quando eu ia para as conferências lá, eu falava qualquer coisa, puta, desculpa aí, meu inglês é zoado, ele falou, mano, é melhor do que o meu português. Minha esposa, ela deu aula na Embaixada da Índia, e aí um dia eu tive que ir lá com ela, aí o embaixador veio falar comigo, eu morri de vergonha, ele falou assim, cara, relaxa, a gente fala mal qualquer idioma do planeta, então, não pode falar errado. É verdade, se você pegar e analisar como a gente fala o português, principalmente eu, nossa, é triste, é um bom trabalho, para um bom professor de português, 15 minutos de vídeo meu, olha, vai gerar pelo menos umas 10 horas de aula de português para mim depois disso. Não, você é o nosso Felipe Neto do Linux, contê-nos, está ali, próximo. Ah, é sim, eu vou pintar o cabelo de azul, e... Não, quantidade de usuários, atingir muitas pessoas. ou... Antes fosse, antes fosse, mas não, mano, mas é legalzinho, olha só, que nem agora nós já estamos aí com 155 pessoas, 150, 160 pessoas, 155 pessoas, ao vivo aí acompanhando, e lembrando que hoje nós estamos no YouTube, nós estamos lá no Twitch, e também estamos no Facebook, então nós também estamos no Facebook. Amanhã, vamos ver se também entramos no LinkedIn. Eu queria entrar no LinkedIn hoje também, mas pegamos um erro aqui no Pipeline, tá ligado? Então, teve que voltar de novo, de novo para teste. Achei que estava pronto para a Prod, mas... A vida ensinou que não. Bem, vamos lá então seguir o jogo, então, o senhor Fernando Wicke, tá preparado aí para falar com essa galerinha do mal aqui? Estou preparado, quer dizer, acho. Maravilha, sempre é muito bom te ver falar, sempre é muito bom mesmo. Olha só, o Guto Carvalho por aqui também, eu conheço umas histórias desse cara aí, olha só, entregando você, senhor Wicke. Ele é uma pessoa querida. Ele é, demais, demais, demais. Lá de Brasília, ele está em Brasília, não é isso? Ele, acho que mora em Brasília. É, toma cuidado aí, não fica andando aí na rua não, que Brasília também está alto para caramba o número de contaminados, e também para não pegar o ar de certas pessoas que ficam andando por aí. Mas, vamos seguir nessa bagaça agora, o palco, o canal é de você, o seu microfone é seu, fique à vontade, já sabe, o canal é sempre seu, sempre que quiser, volte para cá para o canal, venha compartilhar todo o seu conhecimento, que com certeza vai ajudar muita gente. Beleza? Fique, fique à vontade. Fique em casa, né? Fique em casa. É, e fique em casa, exatamente. Bora lá. Bora lá. Bom, obrigado mais uma vez, Jefferson, e obrigado a vocês que estão aí me assistindo, agora, ao vivo, e posteriormente. Como eu já disse, eu me defino como um pasto ou um generalista, então, já fiz de tudo um pouquinho, mas minha alma, assim, por assim dizer, onde eu tenho mais vocação, onde eu gosto mais de fuçar, é infraestrutura, operações de tecnologia. Nos últimos anos, eu tenho cumprido mais funções gerenciais, sem deixar de fazer algumas coisas técnicas, o técnico não era tão parte mais do meu dia a dia, e tenho experimentado ou estudado outras coisas, como engenharia de resiliência, processo de aprendizagem relacionada com pós-mortem, e outras coisas que estão envolvendo sistemas complexos, sistemas caóticos, enfim. Eu não sou um cara muito bom com piadas, eu já tentei fazer com um Pokémon, só que ele é muito melhor, é incrível como a apresentação dele é sensacional, então, vocês não vão achar coisas tão engraçadas aqui, então eu vou tentar ser bem pragmático, e dar um overview das coisas que eu penso sobre o que é DevOps, como ele está hoje, e tentar ajudar a definir o que seria um contexto que ele realmente funciona, porque, com certeza, vocês devem ter, o que vocês pensam que é DevOps hoje, que é DevOps há dois anos atrás, ou um mês atrás, é diferente, de se tentar gerar uma frase curta, dizendo, ah, DevOps é, tá, tal coisa, amanhã você vai provavelmente mudar essa frase, porque o termo é um pouquinho complicado, que é diferente do agile, ele não tem um manifesto, então, isso permite diversas interpretações mesmo, a gente tentando chegar a um consenso, ou tentar montar estudos científicos, para tentar delimitar o que é. Bom, eu não estou vendo lá os comentários no YouTube, mas vocês podem ir fazendo, e depois a gente faz uma coleção, o que é DevOps para vocês? não precisa ser a resposta certeira, o que que faz sentido para vocês? Porque, se eu olhar os meus textos, ou as minhas apresentações, provavelmente eu mudei a definição do que é DevOps, umas 7, 8, 9, 10, 20, 30 vezes, enfim, novamente, porque ele não tem uma definição catedrática, ela não tem uma definição que você fala assim, é isso, é um conceito um pouco fluido, e sem muitas delimitações. Então, tem duas vertentes, e uma delas é a que tem se tornado mais forte, ela tem ficado mais evidente, principalmente nas áreas gerenciais, ou que estão relacionadas à liderança, que é DevOps é cultura, e DevOps é cultura, e cultura, tipo, nós somos todos os amigos, nós somos todos DevOps, tem que estar tudo junto, de mão dada, sempre irmãos, uma confraria, enfim, não só isso, mas aí, ah, mas, seque também, ah, pessoal de QA também, ah, sei lá, marketing, enfim, todo mundo é DevOps, no final das contas, meio complicado isso de dizer, né, então, tem essa vertente, que tem se tornado mais dominante, e tem sido boa parte das discussões, e quando você vai aprofundar, ah, tá bom, mas o que é exatamente? Aí é pior, porque vira a definição de cultura, a gente vai ver na frente, um pouco mais difícil. E também tem o pessoal, principalmente o pessoal que é, que vende serviços relacionados, ou que gravita em torno de DevOps, ou que querem pegar onda, e fala assim, ah, eu tenho aquela ferramenta incrível, eu tenho aquela ferramenta sensacional, implementa ela, que é ela, junto com essa stack aqui, é DevOps, e vai funcionar tudo magicamente, e, é isso, você vai ter DevOps rodando, seus processos vão melhorar, de forma automática, e tudo vai ficar lindo. e aí normalmente essa stack está relacionada a usar containers, hoje Kubernetes, usar uma ferramenta de CISD, então, já vi muitos, muito em evento, o pessoal falou assim, ah, pô, meu, a direção da empresa que eu trabalho, comprou DevOps, mas no final é só um Jenkins, com uma pipeline toda zoada, ou coisas, aí, põe o nome das suas ferramentas, e vai ser, vocês vão ver que tem similaridades, em vários lugares, onde vocês estão trabalhando, onde eu já vi, testemunhei, enfim, mas, DevOps é cultura, ou ferramenta, isso ainda não é muito claro, o pior é que o seguinte, cultura, é um, quando eu fui montar essa apresentação, eu fui procurar, vou procurar entender o que é cultura, foi muito difícil achar um termo, ou, ou um consenso, alguém que diz assim, ah, pô, como é que funciona a gravidade, ou como são as três leis de Newton, que definem, as propriedades físicas, ou a lei da termodinâmica, enfim, qualquer enunciado que a gente consiga dizer, é isso, cultura é muito difícil definir, por exemplo, num texto, deixa eu pegar minha bola aqui, num texto chamado, de 1952, chamado, cultura, quer dizer, cultura, uma revisão crítica de conceitos e definições, os autores acharam 164 diferentes definições de cultura, em disciplinas diferentes, do tipo antropologia, sociologia, história, enfim, então, cultura em si já é um termo difícil, e complexo de ser definido, então, se a gente está falando que vai falando de cultura DevOps, cultura DevOps, cultura DevOps, cultura ágil, ou cultura qualquer coisa, está correto a gente tentar delimitar, ou dizer que aquilo é cultura exatamente, do framework daquilo que eu estou defendendo, que é aquilo que eu estou propondo, bom, tem um exemplo sensacional, incrível, que vale a pena dar uma lida, e ouvir uns podcasts a respeito, que é esse aí, a Numai, o Numiai, ela foi uma joint venture, uma junção da GM com a Toyota, porque a GM queria aprender os processos produtivos, e a cultura da Toyota, e implementar em suas fábricas, porque a Toyota tem um nível, na época, em 1984, tinha um nível de eficiência, muito superior às fábricas da GM, na época. Essa fábrica interessante, ela fica em Fremont, Fremont, nos Estados Unidos, porque ela era a fábrica da GM, e depois ela virou a fábrica, essa da Joyville, entre a GM e a Toyota, quando essa fábrica decidiram fechar, ela virou a fábrica da Tesla, do Elon Musk, a primeira, se eu não me engano, a primeira fábrica da Tesla é essa aí, e tem uma curiosidade a respeito disso, que é, a Tesla tem, no seu processo fabril, de fabricação de carro, ela tem muitos processos automatizados, não sei se vocês lembram, mas teve, acho que o carro, o carro de porte médio deles, teve problema em entrega, teve atrasos, e quando você vai olhar alguns relatos na internet, os atrasos estavam relacionados, um processo extremamente automatizado, um dos conceitos, que o sistema produtivo da Toyota, que no ocidente é conhecido como Lean também, fala que, fazer automação de processo, ele tem que ter uma inteligência humana, tem um detalhe humano para não ser automação por automação, automação tem que fazer sentido, e aí o termo que a Toyota usa para isso é de doca. Mas voltando, essa fábrica especificamente em Fremont, ela tinha um problema histórico, além de ser muito pouco produtiva, eficiente, era uma fábrica que tinha problemas sérios dentro dela, do tipo consumo de drogas, e não estou falando só de bebida alcoólica, tinha relatos de prostituição, e coisas ainda mais barra pesada. Então era uma fábrica que a gente estava disposta a fechar. E o incrível dessa história, é que com a Joy Venture e com a Toyota, então eles iam mandar todos os funcionários embora, uma parte desses funcionários foram para o Japão, para aprender o processo fabril, aprender como é que funciona a Toyota, como é que é a cultura de fato deles. Quando eles voltaram e decidiram retomar a fábrica e construir os carros, eles recontrataram boa parte dos funcionários da GM que eram problemáticos. E por incrível que pareça, a fábrica teve um nível de eficiência entre as tops 10, se eu não me engano, dos Estados Unidos nos anos seguintes. Qual foi a mágica, assim, ou, na verdade, é quando a gente fica criticando, assim, ah, fulano não entende o que é AJA, não entende o que é DevOps, não entende o que é Kubernetes, ou, enfim. Aqui talvez não seja um lugar que tenha que implementar DevOps, na verdade o problema seja outro, tem a ver com a cultura organizacional daquele local e quem está, e as lideranças que estão ali, o quanto elas influenciam para essa cultura se perpetuar ou não. Enfim, foi um sucesso, essa fábrica continuou até 2010, se eu não estou enganado, como no maio, depois a Toyota decidiu acabar com a Joyventer, com a GM, mas aí o sucesso foi tão grande que eles decidiram, vamos expandir esse processo da Toyota, do Linn, para todas as fábricas do mundo. E eles tentaram fazer isso. Não deu certo. Na verdade, deu certo, em algumas fábricas, mas a empresa em si, a totalidade dela, não deu certo. E aí tem várias, num livro chamado Como a Máquina Mudou o Mundo, o Robert Machin e o Jim Dord, eles vão e dizem, tem uma frase específica, eles dizem por que aquilo aconteceu. Mas de fato, antes de chegar ali, eu queria voltar um pouquinho e dizer o que é a GM, porque a gente que é brasileiro, ou falantes de português, não tem uma dimensão do que a GM. Eu só fui ter, depois de ler um pouco mais sobre a implementação do sistema produtivo da Toyota dentro do sistema de produção da Toyota, na GM, e aí eu entendi. A GM, na figura do Sloan, que inclusive, nomeia uma das revistas do MIT, aperfeiçoou o que a gente conhece de produção em massa que foi inventado por Ford. E eles usaram muitos dados estatísticos baseados em dados de produção, enfim. Ah, baseados no conceito de Taylor, ou telorismo, que ficou vulgarmente conhecido. Ford Store, a maior fábrica dos Estados Unidos e uma das maiores fábricas do mundo. Então, e ela tem mais de 100 anos. Então, imagina se implementar um processo de aperfeiçoamento produtivo da Toyota que levou em torno de 70 anos para ser realizado, um outro processo que já, que era mais antigo e que ainda nos olhos dos funcionários, boa parte da hierarquia gerencial, era eficiente. Então, no livro, eles falam que o fracasso está relacionado a fazer a transição de produção em massa para um modelo enxuto, de uma forma mais rápida, mas mudando as atividades de cada funcionário e gerente. algumas fábricas, inclusive, aqui de São Caetano é famosa por ter conseguido implementar São Caetano do Sul. No Brasil, elas tiveram êxito porque elas estavam mais propícias à mudança e outras, isso não aconteceu porque se mudava boa parte do trabalho. Então, quando a gente vai falar assim, vamos implementar Agile, vamos implementar DevOps ou vamos implementar Kubernetes, tem um aspecto interessante que é o quanto a outra pessoa está na situação de conforto, aquelas pessoas que estão naquele ambiente de trabalho estão na situação de conforto, elas vão ser impactadas com essa mudança e o quanto você que está propondo, que é um agente de mudança, ele foi decisivo nesse processo ou o quanto você facilitou para que isso acontecesse. Claro, sem a alta gerência apoiando, isso também é impossível de ser vencido, mas o fato é que mudar a cultura não é um processo trivial, não é um processo simples e principalmente como é uma cultura antiga, no caso da Gêmeos, praticamente secular. E aí vamos um pouquinho assim de tentar definir o que é cultura. Se cultura é essa geleia não muito clara de delimitar, definir o que é, como funciona, ou como eu consigo aplicar, vamos tentar criar um baseline aqui para a gente ver onde vai esse negócio que a gente chama de cultura da Wobbs. Franz Boas foi um antropólogo alemão, se eu não me engano, e em 1911, ele, num livro sobre a mente primitiva do homem, ele sintetizou a cultura como um sistema de compartilhamento de crenças, valores, costumes, comportamento e até faltas. numa sociedade para lidar entre si e com os outros. E a transmissão acontece de uma geração para outra. A gente pode dizer isso, por exemplo, também sobre alguns bairros, por exemplo, em cada cidade tem um bairro mais tradicional que tem coisas bem peculiares daquele bairro ou estados mais especificamente no Brasil que tem isso, se você vai comparar os hábitos e a forma de falar, de comer do que acontece das pessoas que moram no norte ou no sul são diferentes, até a forma coloquial de falar elas são diferentes. Mas, de fato, cultura não é tão simples e, assim, a gente pode dizer se você tentar fechar num ambiente mais restrito ou numa empresa, numa organização, no caso de governo, ou ONGs, é similar o conceito que o Franz Boas fala, mas tirando a parte de uma transmissão de uma geração para a outra, porque aí, no caso, o processo é mais intenso porque a rotatividade das pessoas dentro de uma organização é maior. E aí, eu tentei procurar o que é cultura organizacional. Também, muito difícil, o melhor termo que eu achei muito difícil de achar o lugar onde achar uma definição mais comum, assim, até bate no microfone, mas foi no Business Dicionário que ele disse que cultura organizacional são valores de comportamento que contribuem para o ambiente psicológico e social de uma organização. Então, aquela cultura conhecida como de apontar culpado, de tirar o seu da reta, etc., ela é uma cultura cultivada em várias organizações mais tradicionais e que hoje ela é considerada uma cultura tóxica. Mas tem lugares que consideram isso, talvez, pelo menos do meu ponto de vista equivocado, uma cultura errônea ou que, enfim, não combina com os valores de hoje ou que a gente acha que hoje são pessoas produtivas ou principalmente pessoas que trabalham com a parte da cabeça, que tem a ver com o trabalho intelectual. E ainda assim, isso não nos ajuda nesse processo do que é a cultura DevOps ou a cultura ágil. Então, se a gente olhar que cada organização tem valores, costumes diferentes de um lugar para outro, de uma empresa para outra, de uma cidade para outra, o que a gente vai chamar de cultura DevOps, ele também vai ser diferente de uma para outra. Então, ah, estou implementando cultura DevOps aqui onde eu trabalho, mas eu estou vindo de outro lugar e aqui não funciona tudo exatamente igual e isso me frustra. Então, parabéns, não vai acontecer, nunca vai ser igual. Se a gente pode afirmar que a cultura DevOps, a cultura ágil em cada organização ela vai ser diferente. Um exemplo que não está, eu tento achar referências a respeito, mas não encontrei, só testemunhas mesmo de pessoas que me contaram, então, talvez, vocês acreditam ou não, mas o SRE ou SRI do Google foi tentado ser implementado em outra empresa gigante que é o Facebook de uma forma diferente porque a cultura do Facebook é diferente da cultura do Google e as pessoas que saíam do Google e foram para o Facebook elas tentavam reproduzir exatamente a cultura do Google e aí isso foi gerando uma fricção uma tensão no Facebook que eles decidiram trocar o nome para Production Engineer ou Engenharia de Produção que no Brasil a gente vai falar de fábrica mas enfim eles usam o mesmo termo porque aquele termo de SRE dentro da cabeça das pessoas que vieram do Google tinha uma cultura tão forte da cultura do Google que para mudar a cabeça dessas pessoas teve que mudar o nome então SRE ou qualquer outra cultura cara quando alguém vai te falar para você a cultura DevOps a cultura de não sei o que de whatever ela nunca vai ser igual de um lugar para outro e não tente reproduzir o que deu certo em um lugar de forma automática para outro existe o contexto e a complexidade do ambiente que você está recente isso vai influenciar como é que vai ser implementado e pode ter mais sucesso ou menos enfim tá mas aí Fernando você está dizendo coisas que só está me frustrando porque afinal das contas como é que eu faço então tem algumas alternativas elas não são você pode seguir algumas delas mas ela não é um caminho perfeito provavelmente você vai ter outros exemplos que vão ser melhores do que o meu mas basicamente quando a gente está falando de DevOps ou práticas relacionadas a DevOps como é que a gente começa a evoluir de onde a gente está não adianta chegar com uma stack gigante incrível com pipeline que faz depoio automatizado e teste faz verificação de segurança eu preciso liberar o gato aqui peraí vai desculpa mas é assim em casa o gato manda mais do que a gente com uma stack incrível que ela faz tudo automatizado se as pessoas não sabem usar igual aquele exemplo da Tesla teve um outro exemplo um exemplo bom sobre automação e processos automatizados e você sair muito rápido é a nightcap a nightcap fez dois circuit breaks na bolsa de valores de nova york se não me engano uma década atrás um pouco mais do que isso porque eles foram fazer um processo de deploy de uma nova versão de um sistema e aí o processo automatizado falhou e ficaram duas versões rodando ao mesmo tempo no ar que a aplicação não estava preparada para isso e elas começaram a comprar e vender ações e aí a bolsa de valores de nova york começou a enlouquecer e aí eles tiveram que ativar o circuit breaker porque isso estava impactando todos os outros negócios e quando o órgão fiscalizador deles foi olhar e eles viram que uma aplicação não estava preparada outra que o processo estava automatizado demais e precisava ter uma intervenção humana relacionada a isso e eles precisavam mudar vários outros processos para que esse tipo de deploy acontecesse de forma mais tranquila e suave como a gente vai falar de qualquer novo sistema novo ambiente a gente precisa entender o contexto anterior e fazer uma mudança evolutiva ou o que o pessoal de Kanban vai falar é evolucionária porque ela vai de um contexto é como é que a situação está hoje e olhar como é que ela está hoje não é só porque eu gosto de uma tecnologia ou de uma linguagem de programação que eu vou dizer vamos trocar para aquela na verdade a gente precisa olhar de uma forma um pouquinho diferente com uma abordagem pensando assim qual é o gargalo atual onde é o calo não o calo assim onde o calo é onde a empresa gasta muito tempo seja fazendo refaturação ou seja tentando identificar um bug ou seja tendo um incidente tentando fazer o sistema voltar a funcionar ou porque está perdendo muito dinheiro porque a aplicação está roubando de forma muito lenta enfim isso a gente também conhece como gargalos e gargalos não de certa são exatamente ruins a gente entender o que é gargalo não necessariamente significa tirar aquele gargalo muitas vezes significa explorar aquela situação para entender qual é o teu fluxo inteiro na tua cadeia produtiva e aí na cadeia produtiva de tecnologia até onde começa a desenvolver o software então onde o desenvolvedor pega a tarefa e começa a escrever código até quando vai para a produção e é feito o release que pode ser o deploy automatizado em produção e o release posteriormente então onde é o gargalo e entender o quanto aquilo impacta o Elia Goddra ele criou ele tem um livro chamado A Meta e lá ele é uma novela é uma novela é um conto que fala sobre como é que uma fábrica eles vão identificando os gargalos e vão tentando solucionar os problemas dos gargalos ou criando uma cadência no processo fabril deles para que a fábrica continue liberando seus produtos de forma cadenciada e de forma ininterrupta e aí aos poucos eles iam removendo ou melhorando os gargalos essa novela esse conta a meta é se vocês pegarem o Projeto Fênix do Gene King e comparar vai ver que o Gene King bebe muito mas muito é fortemente inspirado no Eliado Dondra eu acredito que a meta é um livro melhor do que o Projeto Fênix apesar de não ser tão tecnológico como nós somos hoje ele é um livro de referência mas enfim então entender onde estão os gargalos e fazer um processo de identificação ele criou cinco passos que eu tento usar no meu dia a dia que é identificar qual é a restrição explorar aquela restrição no máximo então do tipo ah se eu consigo vamos supor aqui um processo de fábrica produzir 100 pneus por hora e tem uma máquina que só consegue não o exemplo não foi bom mas enfim não preparei isso é assim todo o resto no que ele quer dizer aqui é você identifica o cargalo explora ele ao máximo que é assim todo o seu processo produtivo seja como consultoria como fábrica de software como desenvolver software ou seja qualquer outro processo de produção é a tua cadência na cadeia produtiva toda ela está relacionada ao teu o limitador é o cargalo então é você identifica o cargalo explora ele e aí toda a cadeia produtiva é subordinada à velocidade desse cargalo e aí depois você vai lá remove e começa a trabalhar no próximo ponto que vai ser o cargalo aí conforme você tira um cargalo você vai descobrindo que existem outros esse processo que ele ele é um processo interativo que aqui está numa forma de escadas mas ele é um na verdade ele é um loop se também for olhar de uma outra forma ele também é inspirado um conceito muito famoso no DevOps que é the three way ele é fortemente inspirado no interior das restrições mas principalmente em outra coisa que é a mais antiga que é o PD o pessoal conhece como PDCA e dão o nome para o Deming mas o Deming não foi o cara que criou o PDCA o PDCA foi criado por Walter não consigo falar ele trabalhava na Bell Labs mas o Deming para quem não conhece ele 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 trabalhou com o Walter vou chamar de Walter porque eu não consigo pronunciar o sobrenome dele e ele ele tinha uma crítica no C do PDCA ele é um check então na verdade tinha que estudar para entender porque que aquilo aquela experimento aquela situação não deu certo e entender e tentar resolver aquilo para que aquilo na verdade na próxima interação aconteça de uma forma melhor ou mais produtiva e aí se eu for olhar the three way se vocês olharem para o da loop qualquer outro processo de feedback eles são muito similares porque no final das contas é você planejar executar olhar o que deu errado e executar de novo fazer a correção e executar de novo bom ótimo estou estou aqui floreando para vocês DevOps ainda é a mesma coisa? Pensei pode pode comentar lá no YouTube depois a gente olha mas faz sentido ainda acho que não concordo DevOps no final das contas como é um processo dinâmico fluido ele vai continuar tendo muitas definições mas eu gostaria de tentar delimitar um pouquinho mais baseado na teoria na teoria das restrições no PDSA e no D3Way então como é que a gente pode delimitar? bom se a gente for olhar no final das contas se a gente for olhar assim na essência 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 se tirar todas as outras perfumarias enfeite que tiver o negócio é sobre fluxo e resiliência sobre os desenvolvedores conseguindo entregar um software melhor para o ambiente que vai para a produção e as pessoas que trabalham na operação ou que no Brasil a gente vai chamar de infraestrutura é como eles vão fazer com aquilo aqueles sistemas vão ficarem estáveis rodando sem gerar muitos incidentes ou na verdade muitas falhas que impactam o negócio todo o resto é para ajudar isso aí a gente pode falar de como as pessoas precisam ser mais humanas como a gente precisa olhar para ter mais empatia é verdade e é essencial é super importante porque a gente trabalha com intelecto faz trabalho mental basicamente mas no final do dia a hora que a gente for fechar o computador fazer as outras coisas no final do dia é sobre isso fluxo e resiliente e teve dois caras que disseram isso há muitos anos atrás 11 anos esses dois quem já viu a apresentação vai ver que eu faço bastante referência para eles mas enfim essa apresentação é a famosa apresentação do FIC que é chamada 10 deploys por dia do John Oswald e do Paul Raymond e o mais de vez em quando eu paro eu revisito ela porque eu quero pegar alguma referência para um texto que eu estou trabalhando eu fico impressionado que é cara a gente trabalha com observability tem lá a gente faz chatops tem lá a gente faz faz contínuos de livre de pronto automatizado cara essa apresentação tem tudo lá tá tudo lá eles faziam tudo isso com tecnologias diferentes para quem fazia um com o RC enfim usava outras ferramentas mas a essência e todo o contexto que eles vão falar é isso a gente referencia muito o Patrick Deboa e os outros e não que eles não sejam importantes porque eles são mas o DevOps dei só o nome o evento só surgiu porque teve essa apresentação que é o Andrew Schaeffler e o Patrick Deboa eles tiveram lá no Ajaio no evento de Ajaio Ajaio Confim em Toronto em 2008 se eu não me engano e eles conversaram mas foi essa apresentação que nasceu a ideia de fazer um evento específico que hoje a gente conhece como DevOps dei e todos os conceitos que a gente discute debate briga arruma confusão para falar eles estão incrivelmente nesta apresentação enfim como é que as ferramentas se encaixam se isso faz sentido olha as ferramentas são fundamentais porque cultura sem ferramenta não é não sei se ela não tem muito valor nesse modo prático vou exemplificar por exemplo talvez não seja o melhor exemplo mas artes marciais de um modo geral cada arte marcial ela tem os movimentos os movimentos dela que caracteriza a arte marcial do karatê chudô maitai chudô maitai chudô etc mas para quem praticou um pouco de alguma arte marcial e teve bons professores boa academia eles estão o tempo todo falando que tem mais coisa envolvida então faz todo um trabalho relacionado à cabeça sobre como usar aquilo quando usar aquilo e por que aquela arte marcial existe qual o significado etc do ponto de vista também se a gente for olhar sobre ferramentas devops ou circuncultura as duas nunca vão poder trabalhar em separado elas quando começam a falar de implementar em separado com certeza ela vai ser disfuncional ou não vai ser aquilo que não vai ser efetivo tem se vocês tem um texto perdido meu na internet que a gente com algumas pessoas a gente queria pô cara vamos criar infraestrutura ágil e eu assinei aquele manifesto e fazia sentido na hora mas eu pensei um pouco tempo depois e falei assim cara infraestrutura sem o resto do contexto sobre negócio sobre os desenvolvedores sobre segurança sobre QA não faz sentido nenhum e aí tem um texto que eu estou avacalhando infraestrutura ágil vocês vão achar na internet mas voltando ferramentas não ferramentas são fundamentais principalmente aonde a pipeline então ontem a Michelle comentou bastante sobre como é que funciona um pipeline DevSecOps e o Bladeson mostrou um exemplo de ferramenta o pipeline é o melhor lugar para você colocar ferramentas para identificar se tem eventuais problemas no software antes de ir para a produção e aí você fazer a correção mas não é só isso porque você aprende também com as várias ferramentas que tem sobre como escrever um código melhor como pensar em teste como identificar bugs para a produção melhorar a arquitetura escrever logs melhores enfim pensando em engenharia de software o pipeline é um dos pontos chaves de qualquer organização para fazer com que as pessoas aprendam mais rápido e os softwares fiquem mais estáveis e você entregue mais valor numa startup que eu trabalhei a gente lá era curioso porque não tinha nada na verdade o pipeline se resumia a fazer build imagens dockers e aí a gente começou trabalhar lá para melhorar aquele processo e a gente começou a definir coisas bem simples tipo qual é a porcentagem de código smelts num código no PR que está indo se você usa git ou github ou mr se você usa git lab qual é o percentual de código ruim código ilegível que está subindo para ser aprovado no commit ah não pode ser nem o 0% bom dependendo do contexto naquela época a gente deixava passar algumas coisas mas no final quando a gente foi subir na régua devagarzinho foi diminuindo o número de código smelts em cada PR para que a qualidade daquele software daquelas entregas fosse subindo tranquilamente e também a gente começou a tentar definir qual é o percentual mínimo de cobertura num commit ah no mínimo um commit ele tem que ter um teste a mais ou ele tem que ter manter cada funcionalidade nova tem que ter um teste por exemplo e era engraçado porque eu lembro que o deploy nessa startup ela levava três dias entre fazer o deploy manual entre ver os problemas corrigir os problemas e ainda subir as correções dele na verdade as consequências de cada deploy levava duas semanas e no final desse processo eu falo quanto deu e aí uma outra coisa que a gente começou a perceber também qual o tempo máximo de teste que pode ser realizado porque existem diferentes testes teste unitário teste de integração teste de sistema teste end to end e cada teste que você tem ele é mais ou menos rápido então a gente começou a olhar como é que a gente define a quantidade de teste que precisam ter teste de sistema para a gente esse commit ou aquele software que começasse para ganhar mais estabilidade ou se ele ser mais resiliente e também o tempo máximo de deploy em produção cara é tipo é inacertável você ter fazer um deploy em produção com sei lá uma hora duas horas três semanas naquela quando eu estava na sensação eu estava assim cara não dá para fazer deploy em três dias a gente precisa melhor acertar o processo quando eu saí de lá o deploy levava em torno de 40 minutos se eu não me engano mas não tinha incidente não tinha falha roubeca era super fácil de fazer e as pessoas principalmente não ficavam enlouquecidas eu acho que isso conta bastante enfim esses são alguns indicadores mas vocês podem criar outros indicadores que vão dizer o seguinte aquele PR ou aquele release que está subindo ele está confiável o suficiente para ir para a produção e vocês estão aos poucos não criando regras não definindo indicadores para que aquilo vai aumentando de forma evolutiva você vai conseguindo melhorar o software resiliência ou tem a gente costuma falar assim há muitos anos atrás até até hoje eu tenho vergonha de dizer isso mas eu dizia ah eu tinha um faro que tinha uptime de não sei quantos dias ah hoje não faz nenhum sentido se tem ou é uma situação muito específica ou realmente tem problema no momento você trabalha mas resiliência ela está ela está relacionada não exatamente quanto tempo aquela aplicação fica no ar ela tem tem a ver com o quanto ela consegue se manter diante as adversidades e aí entre as coisas de resiliência que a gente definia ela assim qual o tempo máximo de resolução de um incidente então tipo na verdade aqui o termo está errado deveria ser falha mas incidente falha eu vou pegar a impressão do Google incidente acontece o tempo todo segundo eles eles falam que incidente é como erros vão acontecendo falhas vão acontecendo mas isso não impacta o negócio falha é quando as coisas caem então qual é o tempo máximo para resolver uma falha lá a gente assim cara se levar mais de uma hora aí faz rollback automático claro observando questões de banco de dados porque às vezes é uma mudança mas mesmo assim se um um planejamento de mudança for bem feito você não precisa fazer fazer mudanças bruscas no banco de dados é só fazer rollback da versão da aplicação mas a gente tinha definido passou de uma hora não importa faz rollback nem que tem que restaurar o banco e perca x% dos negócios claro estava alinhado com a área de negócio da empresa com a direção da empresa defini aí emprestando do emprestado do livro de SRE do Google indicadores de SLA SLE ou SLE mas eu acho que o mais importante deles é um que força você discutir com todo mundo que está envolvido naquele sistema naquele produto erro budget que é qual é o percentual de falha que aquela aplicação pode ter ou qual é o percentual de transações que aquela aplicação pode perder que são aceitáveis ah 100% ou 0% tá bom a gente vai ter dinheiro infinito para garantir que seja 0% a maioria dos casos não qual que é o erro aceitável isso acho eu lembro que um amigo de segurança eu não pedi autorização então eu não posso falar quem é ele falava assim cara fraudes sempre vão acontecer qual é o mínimo aceitável onde você trabalha que ela é relevante meio similar assim qual é o sentido teve uma vez que eu eu trabalhava numa organização do governo eu preciso começar a acabar né eu estava numa organização do governo na verdade uma grande empresa de mídia do governo nem tão grande e aí a gente estava lançando um portal e o presidente da empresa falou assim cara ela tem que aguentar um milhão de usuários simultâneos e não pode falhar então deixa eu te dar a primeira notícia ruim ela vai falhar ela vai cair que absurdo como vai falhar impossível então o ponto principal é quanto tempo a gente vai fazer ela voltar porque se atingir um milhão de usuários primeiro teve sucesso talvez a gente não esteja planejado mas no final das contas é quanto tempo a gente vai fazer com que ela fique no ar e aqueles usuários vão conseguir acessar o que a gente está entregando aí ele ah ele ficou aí no final ele ficou mais feliz quer dizer não ficou muito feliz mas ele entendeu então resiliência e é uma uma disciplina análise de tecnologia um pouco nova resiliência ela não é só fazer engenharia do caos ela não é só ah olhar sobreviver a a a a incidentes na verdade eram assim as aplicações os processos as equipes o quanto eles estão preparados para a diversidade a diversidade é aquela situação que não foi planejada aquele erro que não é conhecido a aplicação ela continua rodando os processos eles funcionaram para que a aplicação não tenha uma falha e ela fica e ela tenha uma queda e óbvio não tenha perda esse é um grande ponto e uma grande uma grande reflexão que todo time tem que fazer que é ah vai cair mas qual é a solução de contorno ou como a gente está preparado para enfrentar aquela situação de desastre enfim tem um um isso eu eu fico eu fico pensando sempre uma forma de conseguir medir isso eu não consegui achar uma forma eficiente mas provavelmente aí as grandes empresas de tecnologia já devem ter criado esse indicador é quantas falhas versus incidentes acontecem dentro do ambiente eu imagino que esse seja um indicador que mostre o quanto a empresa possa estar preparada para situações que ela não não viu ou não enfrentou é um bom exemplo é essa situação do da gente estar de quarentena quantas empresas estavam preparadas ou para segurar o fluxo de caixa ou para teve aumento de demanda abrupta porque as pessoas estão usando mais os serviços delas ou minha quantidade de clientes caiu eu preciso mudar o que eu faço a empresa faz para que ela tenha relevância em todo o mercado mas falando especificamente de tecnologia quantos incidentes acontecem no ambiente de produção que eles para relacionar quantas falhas isso acho que talvez seja um bom indicador do que o quanto é resiliente a sua equipe a sua empresa no sentido de tecnologia enfim o que vocês acham a delimitação do que pode ser DevOps está melhor faz mais sentido estão convergindo e como medir a eficiência da implementação da aplicação de DevOps nas organizações essa acho que é uma resposta mais fácil porque tem um livro que documenta bem isso que é um processo de estudo grande da Nicole esse livro The Science of DevOps Accelerate então é da Nicole e é Fosglin com o Jess Humber e Jim Kim ele tem quatro indicadores esse livro só para dar o contexto é um compilado de aprendizados do State of DevOps que começou lá na Puppet e depois a Nicole começou a trabalhar no Google e esse processo continuou lá no Google de como o que que eles aprenderam fazendo um estudo sobre a DevOps na aplicada eles tiraram quatro indicadores então qual é a frequência de deploys putz minha empresa leva tem deploy a cada mês tá se tiver deploy a cada semana você já está fazendo no DevOps porque se eu olhar para trás um mês para a semana você está fazendo quatro vezes mais depois do que fazia antes é óbvio a frequência se tornar maior ser diária isso mostra o quanto eficiente tá o seu processo produtivo em tecnologia mas é um bom indicador leet time for changes é quanto tempo é o tempo para começar a fazer a mudança de um deploy né de um release então tipo o cara desenvolvedor começou a abrir a pipeline e começou a fazer os testes quanto tempo aquilo vai para a produção ou desculpa o primeiro commit do cara no repositório é até ir para a produção quanto menor o tempo melhor qual é a taxa de falha nas mudanças olha isso eu acho que é um indicador a maioria das vezes ele é manual né mas é um indicador relevante porque os grandes incidentes eles estão relacionados a mudanças de versão de sistema de processo e aí deixa praticamente muita coisa fora do ar então se eu olhar vários relatórios de pós-morto que tem na internet principalmente das grandes vocês vão ver que normalmente estão relacionados a atividades mal documentadas ou processos de mudanças ou e quanto tempo leva para restaurar um serviço que também lá se eu olhar no site o COVID em governança de tecnologia é o famoso NTR TTR quanto tempo leva para restaurar um serviço então por exemplo nessa startup cara a aplicação já ficou fora do ar quase uma semana era cruel pessoal a gente sofreia bastante mas no final das contas hoje até eu sair de lá a gente delimitava como uma hora para restaurar o ambiente do jeito que tinha que ser não importa como por fim o que a gente pode pensar sobre essas coisas que eu estou falando mas tentar pegar alguns bullet points alguns itens para a gente considerar acredito que isso não sirva só para devops mas todo o processo que envolve mudança ou envolve implementações de coisa nova ou envolve hipóteses então do tipo ah quero rodar tudo em mudar a gente quer mudar para rodar Rust Rust é legal acho que vocês deviam fazer isso sim mas tá antes da gente falar que ele é super performático como o Go que é super performático comparado às linguagens que usam uma VM tipo Python Java etc vai fazer sentido vamos fazer um teste vamos coletar o que esses testes vão gerar de insumos ou de artefatos ou de dados que a gente vai comparar a situação anterior com essa situação nova que a gente quer propor e ver se ela vai funcionar no dia a dia a gente sofre uma pressão sobre-humana de entregar 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 mas a gente precisa entregar e ela tem que fazer sentido baseado a dados seja do ponto de vista de produto seja do ponto de vista de serviço seja do ponto de vista de hipótese pra melhorar tudo isso todo o processo de implementação de uma que a gente chama de cultura nova ou de um método novo de contexto novo de ferramenta nova as lideranças elas tem um papel fundamental isso tá lá no DevOps Estate Report e também tá lá no livro no livro sobre o Accelerate mas a liderança se ela não tá patrocinando a mudança cultural a mudança da ferramenta a mudança de processo é muito mais difícil implementar é muito mais sofrido não quer dizer que não aconteça mas tem que estar mais resiliente pra essa situação ou tá preparado pra gastar mais energia com isso e um processo que é fundamental que ele permeia tudo isso que é o quanto a gente consegue aprender então tipo aprender de forma constante ou que tem gente que chama aí de continuous learning learning 2, 3, 10.0 enfim mas no nosso contexto de tecnologia como uma equipe ela consegue aprender o que a gente faz pra que a equipe consiga evoluir seja a liderança seja a própria equipe o que a gente vai fazer a gente olha vamos fazer pós-morte incrível vamos fazer exercícios de incidente vamos fazer dojo cara aí é infinito mas ele tem que ser um processo que faça parte da rotina o John Willis que é o cara que inventou a sigla de quem? Skirture measure cultura medição eu esqueci o resto me ajudem aí mas o John Willis é um cara super legal interessante de ler ele fala que sobre que a gente tem que tratar as mudanças com kata kata do karate e aí ele fala de memória muscular então que assim conforme você repete ou como conforme você repete aquele exercício várias vezes chega um momento que você começa a fazer de forma involuntária é a mesma coisa então o processo de aprendizagem de uma equipe pra ela subir o seu nível técnico como engenheiro de software ou cara de infraestrutura tem que se tornar um hábito pra que ela fique constante isso vire parte de fato isso vire cultura no sentido que aqui a gente faz tais tais coisas pra gente aprender mais rápido etc interessante também que pra fechar essa apresentação é que no livro do Jazz Ramba sobre Lean Enterprise ele catalogou também vai estar lá no livro A Sunderheit mas Lean Enterprise é antes é um livro de uns 3, 4 anos atrás ele eu li lá sobre a tipologia de cultura organizacional pro Ron Restaurant e aí o Ron Restaurant é um cara que estudou cultura organizacional na área da saúde e ele vai lá e define três tipos basicamente que é a patológica burocrática e geradora a patológica é aquela que a cultura é de apontar o dedo a gente tirar o lugar reta e a burocrática tá ali entre as duas e usa muitos processos pra que a gente se mitinhe essa questão da patológica ou exercer o poder e a geradora é quando as coisas estão fluindo de forma mais coletiva em que os riscos são compartilhados em que você não mata o mensageiro nossa quantas vezes eu ouvi isso cara incrível mandar o mensageiro é a pessoa chega temos um problema caiu tal coisa aí alguma liderança da empresa vem lá ah como isso aconteceu um absurdo e faz 300 perguntas o cara só foi avisar que tinha um problema é a maioria das organizações elas vão ter as três situações é algumas equipes elas vão pender mais pra um desses três aí especificamente pra vocês no lugar que vocês trabalham qual faz mais sentido qual é a mais dominante e o que vocês podem fazer pra que as coisas fiquem na viradora porque cultura sem ferramenta ou se a gente não tipificar assim a gente não consegue dar o salto ela fica muito fluida e a gente não vai pra lugar nenhum então eu espero que pra fechar de verdade o que é DevOps ele tá relacionado a complexidade que a gente chama DevOps ou todas as outras coisas que a gente fala tem que estar direcionada ao fluxo ou no cutínio da livre enfim e na resiliência DevOps não se compra então como é muito comum comprei DevOps ou comprei Agile cara não se compra isso não funciona e vai ser sempre de forma única em cada lugar gargalos são fundamentais pra entender e saber explorar de forma efetiva não só olhar assim ah isso é um gargalo eu tenho que resolver principalmente é interessante quando a gente olha pra código também se eu mexer nessa rotina aqui eu vou ganhar 800% de performance mas se eu olhar o resto ela junto com as outras rotinas isso faz com que a aplicação comece a capotar feedback loops que é aquelas PDCA PDSA Odaloop Triway Camus cara qualquer um use qualquer uma delas não importa o nome que você vai usar mas aplique o processo científico e cara DevOps é só um meio não é o fim tem outras coisas no final do dia aquilo que traz valor pro negócio se é empresas privadas geralmente tá relacionado dinheiro se é organizações sociais ou governo são outras coisas que estão envolvidas enfim é aquilo que traz valor pra onde você tá trabalhando e acabei cara espero que tenha sido razoável mano tá me ouvindo né razoável tem sensacional você é louco mano muito bom quase de uma hora de muito conteúdo e olha só isso daqui é pra voltar depois em cada pedacinho do talk e estudar porque isso aqui é tão importante como técnico não adianta nada você aprender saber o que é um GitLab o que é um Jenkins o que é um Kubernetes o que é um Steel o que é nada disso se você não parar um pouquinho pra estudar a sua a sua empresa né a sua cultura a cultura que está acontecendo né que está evoluindo dentro da sua empresa então não adianta somente evoluir peças se você evoluir somente os componentes somente as ferramentas e não evoluir as pessoas de nada vai adiantar mano que sensacional muito bom mesmo as recomendações de livros também é sensacional preciso criar vergonha na cara e voltar a ler aproveitar agora a tua em casa vou pegar e vou baixar aqui cara eu uso eu tenho Kindle no celular eu ponho eu ponho áudio pra ouvir eu usava bastante quando eu morava em São Paulo eu usava no trânsito com áudio bom né que você você pega aquele era muito bom se eu ia se eu ia de busão ou metrô eu pegava o celular né ia lendo né que ele vai acompanhando é bem legal esse eu consigo dava pra sincronizar o áudio da áudio com no aplicativo do Kindle tá ligado você consegue fazer a integração fica fino cara você consegue ele vai acompanhando assim você fazia mais de forma mais sofisticada eu só ponho aqui e vou trabalhando e vou ouvindo é ah mas eu não tenho essa capacidade cara eu não consigo escutando música eu consigo trabalhar bem agora escutando alguém falando eu não consigo mano eu sou meio DDA estourando aí então mas sensacional parabéns sensacional tem uma coisa que eu não comentei mas que eu em dois eventos que eu fui um de OpenStack de Kubernetes que me chamou bastante atenção e quando eu tava falando ali sobre arte marcial me fez sentido que é assim quando a gente vai implementar coisas grandes e complexas como Kubernetes ou uma ferramenta do CI a gente precisa também respeitar a cultura que tá envolvida naquele sistema né porque é um negócio tão grande e complexo que a gente e significa uma mudança tão grande na onde você tá ou do dia a dia de todo mundo que tem que ser um processo bem planejado e experimentar bastante exatamente porque não adianta às vezes você vai pegar uma pecinha quadrada tentar encaixar num buraco redondo num buraco triangular e não vai não vai cair bem não adianta você colocar só o hype né e tentar encaixar e falar que isso é DevOps também porque não vai ser né não tem uma vez cara eu e o Matheus a gente foi a gente tava vendendo um projeto pra um banco era um banco um banco grande né não era nenhum desses bancos eu já trabalhei num banco em outro banco mas é um outro banco era um projeto como PJ da CodeOps e a gente foi montou uma apresentação pros caras pra explicar o porquê do DevOps né e o quanto que era importante algumas mudanças além da tecnologia né daí a gente nós precisamos antes de ter a reunião com o pessoal lá daqui que são os os que definem as coisas nesse banco eles pegaram e rejeitaram a nossa palestra os nossos slides porque eu e o Matheus a gente nunca foi muito bom de fazer slide assim com muita né e aí os caras rejeitaram porque não tinha o símbolo do infinito então não tinha não tava claro como que funcionava o ciclo do DevOps a galera se apega muito a esses termos da moda ou então esses cabeçalhos de artigos no no Medium pra definir isso como verdade eu acho que DevOps pra você levar pra dentro da empresa é muito mais do que ter aquela tatuagem do infinito aqui né o Eke é eu acho que o DevOps ele vai é bem isso que você falou mas DevOps comparado com ágil ou agilidade como alguns mais antigos gostam de falar ele é pior porque como não existe manifesto ágil manifesto DevOps cara vai virar qualquer coisa daqui a pouco você vai ver um business DevOps whatever e no final das contas é é resumir aquilo que é essencial cara é aquilo como é que a gente faz pra sexta-feira tarde a gente ir lá tomar nossa cervejinha tomar água assim e ficar enlouquecido bem isso mesmo qualidade né muito bom façam perguntas aí bora responder algumas perguntas antes de você vazar aí cansado não podemos ficar eu preciso de ajuda porque eu falei pro Jefferson aqui antes de entrar eu falei cara eu não vou olhar os comentários porque eu não consigo me focar vamos lá então agora é o momento ó façam perguntas pro FIC mano é um momento raro aí você ter um divã com FIC hoje certo vamos ver olha a responsabilidade quer ver ó a galera tá iludindo ele falou games é cultura automação métricas e compartilhamento no caso obrigado ó como fazer continuous deploy em empresas que usam ITU com tab cab ou mal cabe eu gosto sinto falta bastante inclusive é importante ainda mas fala aí ou FIC como fazer continuous deploy acho que essa pergunta eu já respondi em empresas umas 800 vezes e nessas empresas com ITU ficam sempre sempre na dúvida do que sobre especificamente o seguinte cara tem que criar testes que sejam melhores que o comitê de mudança porque os testes tem um contexto específico pra validar se aquela funcionalidade vai quebrar outras coisas se aqueles testes são bons eles estão rastreáveis não faz nem sentido ter comitê de mudança então o ITU em si o COVID não tem nenhuma restrição sobre automação se você olhar lá tem até no 2 fala sobre uma gerência eu esqueci qual é o termo mas tem uma gerência das disciplinas deles que diz especificamente sobre melhoria e cara daria perfeitamente pra implementar mas o ponto que ele tem dúvida é que sempre tem a questão do poder da responsabilidade apertar o botão de dizer quem aprova mas no caso como você está compartilhando a responsabilidade porque no final das contas é um pipeline a garantia é aquele processo aqueles testes são melhores do que nós fatos olha teve uma teve uma outra experiência o outro foi num banco francês esse é no banco espanhol que também é a mesma coisa transformação digital e tudo mais e lá tivemos esse problema em determinadas tarefas ou então por exemplo em ambiente produtivo não era possível a gente fazer a jornada fim a fim de forma automatizada porque normas aí entra banco central entra várias não sei se ISO mas várias certificações que exigem que seja uma pessoa que autorize o deploy em ambiente até pré-produtivo não sei como está hoje se teve alguma evolução em relação a isso mas ainda tem muitas algumas amarras em relação aos processos ou então normas mas eu ainda vou naquela do 80-20 beleza mano vamos automatizar os 80% e os 20 que não dá a gente por enquanto não dá não tem o que fazer mas cara cabe é importante ainda né mano dependendo da complexidade do componente que vai ser o tamanho da mudança eu acho que é importante ter uma galerinha do mal lá discutindo entendendo essa mudança eu sinto falta eu concordo mas ele tem que ter um outro propósito claro claro eu já trabalhei em empresas aí que tinham cabe lá duas vezes por semana que era só uma atenção de roupa de lavação de roupa suja manja pessoal de sec batendo em operação que batia no dev e assim era essa cultura do apontar o dedo né é muito bom qual mais olha a próxima mas daqui você quase eu acho que você nunca respondeu nunca respondeu eu sou eu sou eu acho que eu respondo assim por muito tempo eu fui contra mas cara não importa DevOps não deveria ser um cargo mas ele é no State of DevOps Report lá da Nicole fala que 27% das pessoas que respondem tem cargo DevOps o grande ponto aí é como o aquela função ou aquela equipe ela realmente influencia as outras para praticar o que a gente está chamando aqui de DevOps então tipo se você tem uma função de DevOps e está só ali fazendo subindo o servidor manualmente opa tem um problema aí é isso mas o é é cargo ah hoje é né cara você vai falar que não não dá até até eu acho que o um trampo atrás a minha primeira empresa aqui na na Holanda foi a DevOps Engineer aqui se você busca DevOps Engineer você vai ver muita muita vaga muita vaga eu acho que já tem na gringa a ideia de DevOps Engineer também como o cara que cuida do pipeline é não não que eu sou favorável a isso mas enfim não aqui se resume muito a isso ainda DevOps é construção de pipeline uma outra startup que eu trabalhei eu entrei lá como engenheiro DevOps e aí foi uma longa discussão aí eles mudaram tudo para SRE não que eles estão aplicando exatamente as coisas que fala no Google de SRE mas mudou bastante coisa e está mais próximo do que é faz sentido assim eu acho que como cargo é o mais completo assim em relação às suas responsabilidades assim pelo menos a descrição de suas responsabilidades ó vamos pegar aqui ó o Jorge Henrique Sysadmin e um dev possuem níveis de senioridade junior plan e senior já fiz entrevista para DevOps que o recrutador pedia o cargo o que responder ou como medir o nível de senioridade de um DevOps eu acho que ele quis dizer aqui que eu acho que é mais fácil de medir o do Sysadmin de um dev o nível e como que é para fazer isso para DevOps cara essa é uma pergunta difícil porque tem algumas empresas só como é que é o nome dele mesmo Jorge ele é o Jorge Henrique isso o Jorge alguns meses alguns anos atrás eu fui recusado aí porque eu não entendi a DevOps segundo a empresa então desencana cara é um negócio tão vago mas a maioria das empresas as empresas hoje que se importam com as pessoas tem processos mais maduros e tem um desempenho melhor como empresa eles procuram pessoas com DevOps que tem tem soft skills na verdade que ele olha o problema ele tem um perfil generalista que não olha só ah eu conheço muito de de Kubernetes conheço a parte de rede eu sei usar MacVLAN MacVLAN e coisas do tipo não eles querem saber assim tá você manja tudo isso mas beleza tem que fazer troubleshoot de um negócio que você não conhece e precisa ajudar os devs a melhorar o pipeline dele como é que a gente faz ele não dá pra dizer ah Flano seu código é cagado não era pra falar o palavrão mas seu código é ruim vamos melhorar o que a gente pode fazer aqui pra conseguir melhorar isso enfim pelo menos as últimas vezes que eu que me conversava a respeito disso o perfil era mais nesse sentido assim olha aqui como validar mudança de ferramentas com as frequentes inovações muitos estão migrando do Jenks pegando o Estatool por exemplo requisitos metodologia como validar uma boa escolha ah mas aí aí é difícil aí fique é com você cara eu nossa que pergunta difícil eu acho só eu não gosto do Jenks também eu acho que a vida é muito curta pra você administrar um Jenks certo eu vou tirar aqui a sua tela só pra ficar melhor aqui daí a gente coloca aí como validar mudança de ferramentas com as frequentes inovações então o que acontece o Jenks o Jenks apanha pra caramba todo mundo fala mal do Jenks né que nem eu falei agora aqui mas eles mano salvou a vida por muito tempo né aí quais são os motivos pra eu mudar do Jenks por exemplo pô eu acho que eu não preciso instalar aquela caralhada de plugins que eu tenho que instalar no Jenks aquela aquela cara do Jenks daquela de 80 e aí eu preciso pegar fazer o seguinte eu preciso ver o que que eu quero né como o CI ou o CICD o que que eu espero eu quero só um algo mais enxuto um GoCD ou não quero pegar um elefantão aí tipo um GitLab já com um registro manja vai muito da minha necessidade o que que você acha tem algum alguma metodologia algum requisito pra isso ou fica na sua opinião eu acho que você respondeu muito bem não tem muito o que acrescentar é aquilo mesmo assim trocar por trocar não faz sentido muitas vezes as implementações de Jenks que eu vi muitas vezes elas não seguem as boas práticas relacionadas a ferramenta e o processo dela embutido do que propriamente o problema ser a ferramenta não que eu seja muito fã de Jenks onde eu não uso mas se eu tivesse num lugar que eu usasse eu ia explorar ele ao máximo antes de tomar a decisão de mudar porque ele tem algumas vantagens você comparar com as ferramentas que estão no mercado que é aquela interface que você permite alguns processos que você não faz normalmente só com código ela ajuda bastante quando você começa a pensar em coisas do tipo Darklaunch Canary Release então que você não vai conseguir fazer com o GitLab tão fácil quer dizer alguém vai me dizer que consegue mas não é tão simples assim como fazer no GitLab ou no GoCG ou qualquer outra ferramenta porque no Jenks isso está bem documentado então vai muito da necessidade o que você falou acho que vale é fazer uma comparação mesmo cara é bem isso e não adianta ir pelo hype só eu vejo isso falando da minha especialidade falando que eu trabalho no meu dia a dia mas por exemplo eu vejo a galera querendo ir para Kubernetes tudo que é jeito como primeira experiência mano o Swarm resolve é muito mais simples pega lá a ideia de o que é um container como quer orquestrar não precisa ir para Kubernetes só porque está no hype você tem outras opções eu acho então sem o hype vê suas necessidades e bora para cima e daqui 3 anos 2 anos ou menos eu tenho certeza que Kubernetes vai ser vai ser um negócio que você não vai saber que está mexendo mas está lá é é o Linux é o Linux ó o Cesar Brod eu estou esperando o Cesar Brod mensagem lá no Telegram para a gente trocar ideia eu quero o Cesar Brod aqui também falando mano vai ser sensacional aqui na fica em casa ó RHs não sabem bem o que pedir para o perfil de DevOps sem puxar a sardinha para o meu lado ele é da LPI né muitos tem muitos tem me falado que a certificação LPI DevOps leva além na entrevista séria leva além na entrevista séria eu não entendi a séria quer dizer ah pode é eu acho que sim 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 é importante eu acho que uma das coisas que é importante também é você ter a certificação a certificação ajuda bastante né porque você passou eu não conheço a da LPI DevOps eu não fiz ainda LPI DevOps mas eu acho que né a do Kubernetes mesmo que é prático ajuda bastante né porque vai comprovar que você conseguiu fazer aquilo lá pelo menos aquele cenário da prova você sabe não quer dizer é com DevOps eu acho que DevOps é mais complicado para você ter uma certificação que vai falar ó esse cara aqui manja do soft skill necessário para DevOps esse cara que também manja do stack skill é meio complicado uma prova assim né eu acho é uma prova tem muita gente tentando fazer se você olhar a certificação que envolve soft skills dessas empresas aí relacionadas cara uma é diferente da outra não tem consenso a da LPI pelo menos ela fala especificamente de ferramentas relacionadas então nesse sentido vale a pena certificação ela também eu não entendo que ela tem que ser um fim mas ela é um um negócio para estudar mesmo para validar o seu conhecimento que você o processo de aprendizagem para o que você vai enfrentar na frente exato e o Cesar Brota especificamente cara é um dos caras mais que menos que deveria ter mais valor aí nas N comunidades seja de Ajaio etc porque ele fez coisas incríveis que hoje todo mundo fala que faz é modinha e na época tomou muito pau olha aí então uma profunda admiração para esse rapaz olha aí está vendo mais mais um voto para tê-lo aqui falando aliás ele tem uma apresentação incrível que ele ele vai falar de LPI mas que ele devia explorar mais porque essa apresentação que ele fez no canal da LPI é incrível sobre como sobre software livre comunidade como é que foi a vida dele profissional é insensacional ele podia dar aí está a dica já era então esperando aquele ping lá no Telegram então no e-mail lá certo bem olha só vamos ver aqui eu vi uma mensagem falando do Eduardo quais as vantagens do GitLab sobre o AWS em Pipeline eu acho que ele está falando do produto lá da AWS para o AWS Pipeline será o code Pipeline que ele deve estar falando é isso Eduardo cara nenhuma é o que você conhece exato como diz o Mateus você vai colocar o porco e vai sair a linguiça do outro lado você escolhe que tipo de linguiça você quer que sai e como que vai ser o processo dela também mas eu acho assim que a maquininha de fazer linguiça do code Pipeline vai ser somente linguiças onde um tipo de pessoa específica pode comer já no GitLab eu acho que vai poder ser feito outros tipos de linguiça para diferentes tipos de pessoas é acho que traduzindo a conversa de comida o GitLab não é nenhuma propaganda com eles mas você consegue ter cenários diferentes do tipo trabalhar num ambiente sem ser cloud ou trabalhar com multi-cloud ele é mais versátil pelo menos você não não é vendor locking você não fica preso a um fornecedor só isso é muito importante ainda mais em momentos de crise uma galera está assustada com o valor do dólar a 150 reais olha só gostei do GoCD mas está usando o GitLab o GitLab é sensacional é muito amor a forma descentralizada de fazer isso é muito sucesso eu gosto bastante você gosta também do GitLab você tem um carinho pelo GitLab eu não tenho muita coisa lá não na empresa que a gente trabalha a gente usa o GitHub Actions ele está um pouquinho mais atrás do que o GitLab Runner e o GitLab CI mas para o básico que a gente faz ele funciona bem maravilha maravilha eu ainda não usei ainda do do GitHub preciso mexer preciso mexer tem a galera falando aqui do GitLab ou Azure Pipeline pô é difícil é a mesma coisa lá do AWS Pipeline vai depender muito da sua necessidade é mais um produto e tudo depende mas eu acho que em relação a features o GitLab bem melhor eu vi alguns falando aqui de livros eu tenho um post que eu não consegui terminar ainda que fala sobre os livros que eu recomendo relacionados manda aí que a gente já mas eu depois depois eu mando para o para o Jefferson colocar na descrição aqui dos slides porque com esse texto eu vou demorar para escrever as referências que eu fiz aqui e aí depois num texto posterior ou me cobre no Twitter eu posto algumas referências que eu acho que são interessantes tem um incrível incrível quer dizer se vocês gostam de coisa velha que é um da Mary Pop sobre desenvolvimento de software usando o Lean que é incrível que fala assim todo negócio da Spotify de Square tá tudo escrito lá com outros termos e ela conta a história dela que vem desde a época de fábrica até trabalhar com desenvolvimento incrível vale a pena muito bom muito bom que mais que mais deixa eu ver aqui tô caçando aqui as perguntas aqui vendo se já ouviu falar de coach devoto já ouviu falar disso já tenho amigos que são não que eu acho que eles estão fazendo certo mas eu tenho eu tenho eu tenho um problema com coach em coach agile coach devolves especificamente que é é é um termo muito vago pra fazer uma coisa que deveria ser responsabilidade das pessoas se você precisa de um coach ele precisa estar dentro da empresa é que tua cultura tá tão quebrada que você não sabe nem por onde começar e aí você tem um problema mais estrutural que é você tem dificuldade você no sentido mais amplo tem dificuldade de aprender é então tipo eu não tenho nada contra coach devolves mas aliás eu desde que ele saiba o que tá fazendo transformação digital cara é outro buzzer mas na verdade transformação digital é só um buzzer cara porque no final das contas é como é que você consegue responder rápido a mudança é como você consegue atender os a entender os contextos do cliente de forma mais rápida e todo mundo inventa 300 mil fórmulas mas quem faz transformação digital de forma eficiente é a IBM é a Microsoft o que que eles eram o que que eles são hoje né é todo o resto cara ó eu o que acontece eu já passei nessa história aí mais uma vez contando aqui mano se eu começar a contar minha história pro carroceiro o cavalo o burro começa a chorar também tá ligado mas eu já entrei numa dessas aí de transformação digital pra trabalhar em algumas na verdade pra tentar levar isso daí o coach DevOps pra mim é novo isso daqui eu não conheço depois você me fala quem são os amigos talvez seja meus amigos também você conhece também eu conheço esse é novo mas o transformação o transformação digital foi um exemplo mesmo foi eu e o Matheus mesmo trabalhando em um banco a gente entrou pra fazer isso aí pra transformar um banco imagina duas pessoas tá ligado o que aconteceu a resistência é muito maior do que duas pessoas quando a gente tá falando no banco gigante você morre cara se você colocar um cara lá um coach porque você tem problema de cultura dentro da empresa você vai colocar um cara lá você vai fazer com que todo mundo mate esse cara lá dentro tá ligado eu acho que não sei não sei o quanto isso ajuda experiência na pele assim a gente teve muitos bons resultados teve muitas pessoas salvas assim né teve muitos projetos legais a gente conseguiu realmente iniciar uma mudança gigante que hoje é uma mudança mesmo gigante lá já mas cara morremos não que a gente foi mandado embora nenhum dos dois foi mandado embora mas a gente surtou a gente cansa você pegar e você ficar apanhando e ficar lutando contra literalmente o sistema tá ligado então cansa daí você pega e fala falou pra você foi embora eu também o Regis falou assim cara tem que encerrar com as histórias do Jefferson se eu contar as minhas também vocês vão rir e chorar ao mesmo tempo é bicho mas vamos lá assim só pra acabar esse assunto espero não continuar muito nele coach é treinador ele vai treinar você pra ser DevOps e treinador só olhar futebol quantos treinadores que já conseguem ter sucesso em um monte de equipe treinador troca o tempo todo porque o treinador por mais que seja bom numa cultura quebrada ou no caso no futebol num lugar zoado como a maioria dos times de futebol do Brasil cara como é que ele consegue é por pura sorte é eu acho também mano ô mas esse treino é novo futebol até parar hã? você tava feliz com o novo treinador do seu time de futebol? puta eu parei de acompanhar cara eu tô corintiano deprimente o corintiano que eu odiava eu virei esse cara eu tô acompanhando muito pouco cara mas eu não tô feliz tá ligado eu não tô feliz porque eu sei que as coisas não estão legais lá no Paulista a gente talvez nem vai classificar né mas cara eu acho que os últimos os últimos coaches assim eu já tive um coach cara eu acho que me ajudou bastante mas isso lá em no mart ainda em dois mil sei lá quantos tá ligado mas eu acho que hoje cara esse termo e até injustamente às vezes o cara é um bom profissional e tudo mais só que ele apanha por conta do jeito que ficou tá ligado o termo então acabou virando uma piada assim né acabou ficando como quase que só que às vezes precisa eu não acredito eu eu tá ligado eu acho que não dá muito certo e eu não sabia mesmo não que tinha é novo isso esse termo é recente cara eu conheço ele já tem um ano e meio mais ou menos esse termo cacete até porque eu saí fora mesmo o mundo só sair do Brasil que bagunça tudo ó coaching coaching é só só para você poder ter quem responsabilizar é algumas pessoas chamam isso de consultoria também os caras contratam consultoria para para poder por a culpa a culpa é da consultoria é tem muito disso tem muito disso tô muito feliz com o treinador do meu time olha só quem que é o time dele tem algum time que tá bem aí no campeonato não sei o que quer dizer SRN então deve ser um time bom é eu não não é enfim é um time que ele tá feliz é o que importa muito bom vamos lá para a última então quer você quer caçar a pergunta aí para a última pergunta escolhe uma aí tem sou péssimo aqui estou rolando scroll aqui Jesus tem tanta pergunta ó como você vê você escolhe qual que você vai querer responder eu vou pegar vou jogar as três aqui ó só para deixar a pessoa triste que não foi escolhida só para isso que a gente tá fazendo né porque daí a gente vai mostrar todos né não ganhei mas ó sobre os três tipos de deploy mais comuns quais vocês perceberam que são os mais utilizados na empresa essa é uma das perguntas a outra qual que é o tipo de três mais comum que eu não sei eu também não sei eu acho eu acho que ele deve estar falando será que é estratégia de deploy ajuda a nós aí ajuda a nós fala essa estratégia tipo um canary deployment alguma coisa assim o Rafael Zago cara e as vagas de engenheiro devops com meta de vendas como assim essa eu não não peguei como você vê a questão do on call rotation para times de devops mano eu tenho a resposta de imediato mas é uma delas também e qual mais essa daqui eu acho que você vai ter que responder essa aqui sem escapatória e vai ser agora o 10 de deploy vai voltar eu acho que não porra mano é o o Eric o Alex e eu não teve mais tempo para a gente se organizar a gente está ocupado fazendo outras coisas diferentes mas eu eu pretendo voltar fazer um podcast se tudo é certo até o final do mês primeiro de forma meio obscura para ver se ele funciona e se ele funcionar vocês vão ficar sabendo olha só está aqui está vendo e a minha também já já está aí mas sobre os tipos de deploy depende muito da organização vou responder tudo curtinho depende muito da organização depende muito da organização e da qualidade da qualidade do seu pipeline das pessoas que estão envolvindo e a aplicação está preparada para isso ou não então depende eu já vi três cenários acontecendo no mesmo lugar um call o rotation para o time de DevOps um call para mim não importa qual é o time um call desde o da época eu trabalhava sob o regime do IT quer dizer o seguinte cara desenvolvedores que são responsáveis da aplicação eles têm que participar do on-call e aí o on-call ele tem que estar tem que estar organizado para que as pessoas não fiquem em birutas por exemplo eu estava lá em um lugar na operadora de telecom que a gente ficava um call rodava uma vez por semana e era um inferno porque alguém tinha um problema você tinha que cobrir o cara então no final das contas você ficava 48 horas acordado no inferno na terra e um call sem dev que cuida da aplicação velho tá todo cagado é porque é que nem você ter filho e deixar os outros criando né que mais olha só engenheiro DevOps com venda cara acho que você deve mudar de emprego velho mas como é eu não peguei essa como que é esse esquema não sei cara não sei será que faz parte da sua performance se a empresa vendeu ou não normalmente esse tipo de perfil tá relacionado com o cara que faz consultoria e é pré-venda então tenho quase certeza que isso cheira um perfil que o cara tem que ir lá fazer o pitch junto com o vendedor falar de DevOps falar de pipeline etc olha só olha só toma mais pressão volta 10 deploy de novo mais um falando que tá chateado você tá deixando o povo triste Fique vamos ver né cara eu não tenho essa habilidade de ser youtuber como o Jefferson e muitos outros e uma coisa uma coisa que eu queria lembrar que lá no comecinho muitos anos atrás no comecinho do canal o Fique foi um dos grandes das grandes pessoas já que palestrava dos influentes assim que me deu força pra caramba porque ele sabia que tinha eu tomei hate tomo hate até hoje pra caramba a galera gosta de falar de mim eu acho que são meus olhos azuis né eu não sei o que acontece é a galera curte daí lá no começo falava daí o Fique pegava e falava mano o Fique é uma pessoa muito educada ele não ia falar assim mas ele falava tipo foda-se esses caras ele não fala foda-se foda-se é o meu francês mas ele pegava e falava basicamente isso eu falava mano segue em frente e é isso ele me falou a mesma coisa no Vitória agora que foi três meses dois meses atrás então tipo muito obrigado mano pela força que é constante isso é muito legal não é algo que você está perto só por qualquer motivo razão interesse não você sempre desde lá do comecinho desde sempre está ali firme e falando mano vai em frente muito legal obrigado acho que as pessoas que fazem coisas legais elas tem que ser incentivadas o tempo todo porque cara o trabalho é o trabalho de falar com pessoas pra pessoas que estão aprendendo como você o Gomex fazem e outros tem um valor que é imprescindível e sempre tem hate velho sempre tem então tipo só olhar o resultado lá do treinamento que vocês fizeram com as minas meu puta arredultado foi legal quantos caras ficaram com inveja daquilo e tomamos hate também os caras falando várias merda mano e tipo quem recebe os e-mails é mina tá ligado e os malucos mano sem o menor tipo decoro tá ligado tem 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 eu tinha uma professora que ela falava assim eu tento salvar todos mas eu sei que alguns só alguns vão ser salvos e eu vou dar mais atenção pra eles é isso os hates ignora e cuida de quem quer atenção e até legal tem um no instagram tem um um hater e esse cara já tô criando amizade com ele porque é mó legal tipo eu posto alguma coisa ele vai lá e faz um hate esse dia eu falei mano eu gosto de você agora eu dou risada ficou engraçado tá ligado é muito engraçado tem uns que são constantes então você acaba lidando você acha engraçado assim você troca ideia já fica até amigo tá ligado é e tem outros não tem outros que é amigo e que que faz o hate né olha lá hate forever ao Jeff tá vendo ao Franklin aí ó pegando e fazendo aumentando sensacional fique eu vou pegar vamos encerrar porque você deve tá cansado deu muito conteúdo para que nós possamos estudar nessa quarentena nesse período que nós temos que ficar em casa pessoal acabando aqui a live volte lá o vídeo veja com mais com mais calma procure as referências aprofunde o conhecimento e também converse podemos continuar essa conversa no seu Twitter certo Fique com certeza e obrigado mais uma vez obrigado pela generosidade de convidar e estar aí junto com gente pessoas incríveis e vocês que estão assistindo e interagiram fique em casa e respire fundo porque sem violência doméstica por favor é mano é o básico sem violência agora eu sei que é um período difícil mas não justifica não ainda mais violência doméstica mano vai porra bater em quem tá ali do seu lado pra te dar apoio e força nesse momento que não vai ser fácil não tá sendo fácil e não vai ser fácil então já sabem conferência fica em casa confia justamente para que vocês fiquem em casa assistindo aí conteúdo de qualidade que nem foi hoje com o nosso querido latrado Fernando I que agora amanhã tem mais talk amanhã vai ser o Jerome vai ser gringo aqui então a palestra de amanhã vai ser em inglês então já é bom pra ir treinando um pouco o inglês até fazer as perguntas aí no final selecionar algumas perguntas pra fazer para o Jerome o maluco manja né o I fala aí manja muito e é legal os posts dele relacionados a isso ele contando como é que surgiu a ideia do Docker junto com o Salão Hikes é legal e se você tiver dificuldade com o inglês o YouTube tem lá uma esquivinha de você fazer close caption você vai apanhar um pouquinho porque a tradução não é perfeita mas já ajuda já dá o norte e quando é palestra mais termos técnicos geral já conhece eu acho que é mais é mais tranquilo e o legal também do Jerome é acompanhar o blog dele porque tem muita coisa lá sobre saúde mental né o cara também manda muito bem assim ele é um cara bastante preocupado com isso ele sofreu em épocas diferentes ele ele na verdade quando eu tava eu tava em depressão aqueles textos deles me ajudou bastante mano teve uma dockercon ou um evento assim que eu peguei e piguei ele falou vamos trocar uma ideia tomar uma breja e tal daí ele falou que não que tava saindo da docker que não ia nem participar da dockercon naquela dockercon e que ele tava indo fazer um retiro né pra de meditação e os cacete porque ele tava mesmo com muita pressão o cara ficava também em conferência mais o trampo e os cacete e o cara pô explode né mano a cabeça foda muito bom certo então amanhã vai estar aí o senhor Jerome falando pra gente provavelmente acho que vai ser sobre Kubernetes vou lá pegar a atualização lá qual vai ser o título da palestra dele e vou colocar lá no repositório do GitHub então acessem lá também o repositório no GitHub que é esse carinha deixa eu ver se tá aqui olha só está aqui esse endereço bonitinho github.com barra linuxchips barra fica em casa conf mais uma vez muito obrigado o senhor Fernando Wicke espero ver você muito em breve ou você aqui visitando aqui aqui em casa ou então eu colando aí pro Brasil para que nós possamos tomar um café uma coca-cola ou então vou convidar meus amigos quando for pro Brasil vou até fazer um quadro no canal vai ser conversando comendo pastel e tomando caldo de cana que eu tô aí vai ser legal eu topo fácil então já é mano mais uma vez muito obrigado pessoal valeu demais vejo vocês aí amanhã aqui no mesmo horário no mesmo lugar às quatro da tarde lembrando que nós estamos ao vivo no Twitch estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook amanhã talvez no LinkedIn não vamos ver amanhã vai ser surpresa ou então vai estar só no no Twitch no YouTube mas vai ter bastante lugares para que vocês possam acompanhar é nóis vai vai no YouTube no YouTube no YouTube não no YouTube não no YouTube Obrigado.